Fala galera, bem vindos a mais uma transmissão de Dota rumo aos 2700 MMR, como vocês podem ver, tá longe disso acontecer, eu ganho uma e perco outra, aí fica complicado né, não vou chegar nunca lá, ainda mais jogando sozinho, não tem amigos que saibam jogar e jogam pelo menos no mesmo horário que eu, para poder me ajudar, então vamos tentando, primeiro antes de mais nada vamos ganhar mais um pouquinho aqui de moedinhas, vamos ver como é que a gente faz, deixa eu diminuir essa música, eu acho que ela tá muito alta né, musiquinha, áudio, vou diminuir um pouco, para não ficar vazando muito no jogo, na transmissão, vamos lá, sempre tentando jogar desse lado aqui, mas sempre do azar né, então vamos tentar mesmo assim, eu sempre do azar, ele acaba indo para o 750 ou para o 500, eu quero os pontos, ah lá, ah lá, ah lá, olha isso, sempre me ferro, mas pelo menos vamos ver, ganhei mais alguma coisinha aqui ó, posso votar, votar, que merda, quero votar, não me importa votar, não ligo para esta merda, vou votar no Rubik, eu acho um herói mais interessante de ter coisinhas nele, pronto, tô com algum problema aqui no USB, eu vou parar de usar esse negócio, tá dando zica, acabou o USB aqui, tá dando merda, então eu não vou mais usar ele para carregar o meu celular, que eu tava usando ele para carregar, depois eu coloco o celular para carregar, aí porque que ele diz no tweet, diz que eu tô ausente, eu não tô ausente, eu tô online, isso, online, então uma certa instabilidade, também não aparece mais o gráfico né, fica antes mostrava o gráfico, de repente parou de mostrar o gráfico aqui, mostrava antes, aí não sei porque, mas vamos lá, vamos tentar subir o MMR, tentar fazer missão, ver o que acontece, é se detsaire... Kinetic Field, sei lá quanto é, aí eui... Você que não está assistindo ao vivo Provavelmente está assistindo no YouTube Bem-vindo Pode assistir no Twitch também Eu só procuro lá E o Dan Gamers Vai ter na descrição do vídeo Vai ter o link para o meu canal do Twitch Também Tem um grupinho aqui que eu criei Só pedir para ser adicionado Você pode ver que tem muitos membros já Tiozão do Dota Está cheio de pessoas nele Então pode pedir Para adicionar também Para de repente a gente jogar junto Preciso de ajuda Vocês vão ver que eu não jogo muito bem Mas se tiver um time disposto a ganhar Jogar direitinho Até que eu jogo bem O problema é que você pega uns caras Que não estão afim de jogar Que querem fazer merda Os caras já ficam putinhos logo de cara A gente perde a partida Já começa a fazer de sacanagem Outras partidas assim Até que vai bem Tem uma partida No último vídeo que eu coloquei É maneiro Porque Porque a gente virou o jogo Pô, estava difícil A gente estava perdendo Mas conseguiu virar o jogo Foi maneiro para caramba Porque o time não ficou se esculachando Nem nada Ficou Pô, jogou na moral Entendeu? Todo mundo ficou se ajudando E a gente acabou virando a partida Foi ficando forte E conseguimos virar a partida Isso é que é maneiro Quando você joga assim Com uma galera Faz toda a diferença Slytherin Crush Engraçado, né? Porque eu estou assistindo no tweet aqui E aí ele diz para mim Que tem dois espectadores Que eu tenho quase certeza Que não tem Porque ninguém nunca responde No chat E eu só tenho um vídeo aberto Então por que ele considera Que tem duas pessoas assistindo Se uma delas sou eu A outra é quem? Como que pode ter duas Pessoas assistindo o vídeo agora? Estranho, né? Pelo menos eu Essa semana saí dos Treze seguidores Estava me incomodando Acho que agora eu vou ter sorte Com quatorze seguidores Acho que agora vai dar sorte Vamos banir logo o Rick Que eu não gosto dele Barulheira do caramba Compartilhar Tem a paginazinha do Facebook também Se vocês quiserem seguir Ih, não posso Já era Demorei Vamos lá eslardar Posso jogar de eslardar? Posso, né? Já tem dois caras Ih, ó Já tem treta Eu garanto, caralho Cinco segundos Psst, maria Deixa eu terminar De compartilhar aqui Vamos de eslardar Os outros dois Será que eles vão de Suporte? Será que eu vou ter um suporte Desses caras? Será que eles serão O nosso suporte? Eu não vou comprar E tem de suporte, não Já falo logo Caguei Compro um tangozinho Que é pra Uma manguinha Que é pra fazer um Restorzinho de vida Tem que me proteger Bem na lane Ih, os caras Perdendo gold Ih, vem também Puta que pariu Tem uns caras Que vem com nome China Vamos ver Sessenta Quarenta e oito Trinta e quatro Quarenta e três Trinta e dois Quarenta e oito Caralho Já tem mais de mil Cem partidas Esse aqui é vinte e seis Pô, tá querendo pegar Mais um carry Porra, que idiota Quem é esse imbecil? Caralho, esse maluco Tem quatro mil Quatrocentos e setenta Partidas Porra Só eu tenho Battle Pass Bom 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 Inscreva-se nossa senhora é o time de hardcares, só tem hardcares, puta que pariu, quem vai fazer suporte cara? Fudeu, stun temos o meu, o possível do invoker e a ult da legion, da legion commander, se não fizer hmin, os caras tem suporte, ah fudeu, vamos ser estuprado, estupro na certa, vou ter que comprar o hard também, já vi tudo, que ninguém comprou, que saco brother, tem esses caras, sempre tem isso, ninguém quer botar o hard, a gente vai tomar ganho aqui direto, dois hardcares, três, um tanker ali, pode ser o Sven, e pelo menos a nossa torre vai ser mais bonitinha, menininha pro gamer, vou mostrar senzinho, mas não vou botar da boa aqui não, que eu já vi que, já vi que vai ser roubada essa partida, vou arrumar tango não, vou arrumar tango não, não vai ter tango meu não, basta, fudeu, time burro do caralho, todo mundo só pegou, só pegou carry, vou ter que fazer suporte, aí vou ficar tomando xingamento da galera, porque, vou ficar sendo xingado pela galera, porque peguei, porque não vou tá fazendo suporte direito, aí vai reclamar do meu stun, aí vai reclamar porque eu não tenho blink, já tô até vendo, já. É o tipo de coisa, já que me deixa puto, já, já saber que a gente vai perder por causa disso. Ha ha ha. Pica. Pica. Já vi que eu sou o comprador de... Outra coisa, ah só tenho invoker pelo menos de range, porque a gente só vai tomar porrada. Ah porra, vai foder o que ele me alende. Vai ter que ficar de longe. Vou ter que dar o farm pra ele. Vou ter que dar meu farm pra esse cara. Pica. Não. É. Ok. Ah, ai. A Legion já tá apanhando Agora eu vou aumentar a chance pelo menos Já que eu vou ficar anucando Já que eu vou ficar anucando ele Já que eu vou ficar anucando ele Pelo menos tem que Pelo menos tem que Que tem um mini bash né Se eu tiver um mini bash já ajuda Eita porra Dá um mini bash Vai farmar bicho Você tem que é ficar forte Porra Cadê o seu last hit nele Cadê o denai Vai que saco Nossa o maluco já tem esse aqui Pra tirar a armor Aí fudeu Aí fudeu Aí não vou conseguir brigar com ele É não posso Me dar o luxo 325 Daqui a pouco eu posso Tem que fazer upgrade na merda do correr Saco também é isso E olha o rubik veio ajudar ele Já chegou pra melar a parada Já vem a merda do rubik já atrapalhar Já vem a merda do rubik já atrapalhar Já fica atirando meu Reduzindo meu arma Mesmo eu tendo mais Isso é ruim Boa É ele não vai fazer o totem de regeneração nem fodendo Vou ter que comprar a bota primeiro Vou ter que comprar a bota primeiro Pelo menos ele está conseguindo farmar Guarda bem Ninguém está incomodando a legião no mate Olha o telefone Nossa mano tá dando dó desses ventos esse line aqui no top Que eu contei o line Eu tento explorar ele sete vezes Errou todas mano Ah que bom Pelo menos isso Eu acho que eu oito mais Não tem descanso Seu torre middle está sob ataque É eu vou ter que usar isso O correr aí porque Ai caralho ele não pôs esse negócio vai acabar morrendo Não tem descanso Keep a look out Yes Your bottom tower Is under attack Ah vou acabar morrendo Ele não tem descanso Ele não pôs o negócio dele lá Ele não pôs o negócio dele lá Eu acho que esse correr está morrendo Sim É É Não tem descanso Não tem descanso Não tem descanso Escalhozinho a mais Olha o fã A killing begins Boa Ii caralho Mete os pé Mete o pé Sai fora Pelo menos a gente vai Pelo menos a gente levou Pelo menos a gente vai me Ah, eu não alcanço ele. Eu erro o biqueiro, tamiz. Não, não bota ali perto não. Não, não deixe perto não. Ah, bicho. Vem pra longe dele aí, ó. Ah, sim. Eu não vou esquecer disso. Você não vai perder o mana, né? Boa, perdeu. Ficar longe agora. Ficar longe. Ficar longe. Ficar longe. Eu não tenho mais o que fazer não, cara, já te dei mana, já te dei vida, não posso te dar muita coisa, não. Sim! Eu vou. Leva, leva o totem, porra. Agora eu vou começar a incomodar. Segura. Guarda bem, veja. Vem, veja. Segui para o inimigo. Nossa, menos cinco de arma. Eu vou. A frente. Para o lado. Eu acho que ele vai fazer. Não vai para você. A torre da última. Chupa! Chupa que é de uva, malandro. 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 Están se aprimando. Sem desluxo. A torre doba, está subindo ataque. Eu avisei que o Rubik estava a miss, cara. Eu avisei que o Rubik estava a miss, não pode me culpar. Eu avisei que o Rubik estava a miss, não pode me culpar. Eu avisei que o Rubik estava a miss, não pode me culpar. Eu avisei que o Rubik estava a miss, não pode me culpar. Eu avisei que o Rubik estava a miss, não pode me culpar. Eu avisei que o Rubik estava a miss, não pode me culpar. Eu avisei que o Rubik estava a miss, não pode me culpar. Daqui a pouco eu vou fazer um gankzinho. Eu avisei que o Rubik estava a miss, não pode me culpar. Eu avisei que o Rubik estava a miss, não pode me culpar. Eu avisei que o Rubik estava a miss, não pode me culpar. Eu avisei que o Rubik estava a miss, não pode me culpar. Eu avisei que o Rubik estava a miss, não pode me culpar. Slither Slither Yes Yeah Vamos lá Keep a lookout My power grows The ones guide me I rush to the van Caralho, já tem blink? Esse filho da puta Já tem blink, esse viado Que viado Meu Deus É Agora É Pelo menos eu cheguei a botar a ward ali Eles estavam me vendo também com a ward E Quite a spree Your bottom tower is under attack Oh man, this is totally harshing my mellow Hello The centurion Returns Oh right He's with me Yes Yes Onward Patrolling No delay Volta 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 bicho Tem ward ai porra Hum Um Um Onward Um 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 Slither Mega kill Go on To the fleet Their top tower fell over Oh wait, they did it Uh, excuse me, sir, but it's your top tower It says its beam Radiant structures are fortified I'll treasure this Your top tower is under attack Uh, can we pause, please? I'm terrified beyond the capacity for rational thought I think it's shift and A to deny things Uh, pretty sure Top tower denied anyway Guard well Look to the foe Now it's better Let's go Atrás do Rubik Hum, tá todo mundo atrás dele Slither Kill the spree A vicious double sling A vicious double sling Keep an acceptable night of murder The world presents three innocent lives taken Yes Dire structures are fortified Yes 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 Those sods, we got their bum tower Rock on top I hear the deep woods Call me I hear the deep woods Call me I hear the deep woods Ah, deu a kill ainda Tinha que ter morrido pra creep Tinha que ter morrido pra creep Acabou dando a kill do mesmo jeito Pô, os caras ficam toda hora xingando dedos, 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 dedos Vamos na hora de comer isso Vamos na hora de comer isso Comprar mais Ward Me tirar as Ward's deles Não, mas a gente só tem um invoker de hand Hum, nossa, também é a super gank do universo Ai fodeu Ai foi a maior gank do mundo, porra O voker tá batendo papo ou não? Vai jogar Cuidado, Midi aí Cuidado, Midi aí Carta você Não é Deite Má Carta uma Tinta O que é isso? Essa merda desse filha da puta Mas pelo menos ele tá ganhando os duelos Repórter Soled, Soled é muito perto Ninguém ajuda o que, mano? Você puxa duelos com 100 vidas, você é retardado? Você tem que puxar duelos quando você saber que você vai ganhar Não é quando você tá sem vida não, Mongoloid Hum Cadê o ruim aí, ô retardado? Cadê o ruim? Cadê você brincando também, Mongoloid? Cadê? Você tem daga pra ficar no inventário? É de enfeite? Retardado! Ela não é passiva não! Eu não estou pronto Guarda bem E aí, Mongoloid Aprenda a jogar, rapaz! Aprenda a ter a visão de jogo Aprenda a jogar primeiro pra conversar comigo E aí, foi Depois eles Eu vou Depois eles Eu vou Não há ainda. A fortaleza aumenta. Ah merda! É um câncer mano, a gente merece jogar Dota não Ai que saco Terminar esse item aqui primeiro É um câncer A 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 Câncer Pelo menos o Envolta está level 22, né? Acho que tá merda ver se o herói também tá... Pô, minha Blink vai demorar muito! Tula! Look to the foe! Yes! No delay! Sliver! Oh! Into the Black Seas! A vergonha é a ideia? I want you! This will do nicely! Mega kill! Hmm... Vai demorar muito! Pelo menos esse invoker joga pra caralho! Vamos ver se ele vai ficar forte mesmo! Eu não vou ter blink tão cedo! Fui proteger o cara lá do... Vamos ver se ele vai ficar forte! 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 E aí Um guarde! Deep one's guide me! Hulk... Sim! Eu... vou! Eu vou para a frente! Tô vendo já, cara. É, mano. Com esse menos armor aí, tu vai se fuder. Cadê? Eu não consegui pegar ele. Merda. Essa merda de BKB, meus filha da puta. Essa pera é muito roubada, velho. Essa pera é muito roubada, puta que pariu. Olha o outro malandro já, falando GG já. Ah, que merda, cara. Pô, os caras não conseguem matar ninguém. Ele vai, pula no cara, no cara cheio de disable do lado dele. Nossa senhora. Essa foi pra se suicidar mesmo. Cheio de disable do lado dele. Essa pera é muito bem. Mapa é a divine! Light and clear! Your top barracks have fallen. Towers are being bulldozed, but for what? This is all meaningless! Mega could kill you! Mega could kill you! Mega could kill you! Pô, não deu pra comprar nada, pô. Os caras ainda ficam reclamando, tá de sacanagem, hein, ó. Mas é foda, até desanima. E pior que tava fácil, mais uma partida, tá vendo, é o que eu falo pra vocês. Do azar, eu pego sempre esses malucos aí, de repente, do nada, a partida tá fácil, do nada, a gente toma porrada. Só é espancado. Fazer o quê? Ai, ai. Eu sei que eu não jogo bem, mas, pô, também não joguei tão mal assim. Mas, pô, tá vendo? Não dá, cara. Nem foi tão desproporcional. Essa Legion era muito ruim. Ó, e ela ainda era amigo do... do Shadow. Esse maluco jogava bem. Vou até chamar ele pra ser meu amiguinho. Ver se ele quer ser meu amiguinho. Invoca, eu jogava bem mesmo. Se invoca, eu jogava bem. Ai, o cara me chamou pra jogar com ele, ó. Tá vendo? Quando faz isso, eu já acho maneiro. Ai, eu já acho legal, tá vendo? Já, pô. O cara me deu uma moral. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu já chamei ele pra ser amiguinho. Pra gente participar como amiguinhos. Pra gente participar como amiguinhos. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A diferença ainda está muito pequena, acho que pelo menos tem o Alquimista no time dele Tem o Alquimista no time dele, vamos ver como está esse Alquimista aqui Só tem 11 minutos de jogo, tem bota, tem armlete Na sua bunda? A ANP vai fazer o que agora? Pode ir bicho, ninguém está voltando atrás de você, vai Vai na fera Ih caralho, as árvorezinha dele, que maneiro O cooldown cai para 20 Caralho, ele chegou só para morrer isso mesmo? Chegou só para morrer? Morreu Perderam 2, mas mataram 3 Tenso E aí, go, go Go, 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 go Go, go, go Alquimista 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 já está fazendo medalhão, já vai fazer evasão Go Ahn Ahn, cad ao pique Daqui a pouco eu vou ter que mudar o nome do vídeo De 2700 para 2600 Não consigo fazer nada Meu Deus É o... Pô, olha o NP dele que irado Parece um... parece um polvo, olha lá. Parece personagem do Piratas do Caribe. Pô, ele tá level 6 ainda, cê pute. Tão apoiando. Não, isso aqui perde a habilidade. Perde a utilidade quando rola isso. Ih, ficou preso junto com ele. Pronto, agora vai começar a partida. Ih, tem mais alguém assistindo aí, hein? Boa. Vou dar uma compartilhada aqui. Face trouxa. Tem a nossa paginazinha do Facebook também, do Yudan Gamers. Ih, conexão feia. Pô, que merda. Ah, mas já veio direto. Beleza. Ok. Então, o que eu tava falando? Já posso mudar o meu... O meu negócio do... De... De rumo aos 2.700. Já posso voltar pros 2.600. Porque eu já tô com menos disso. Menos do que isso. Não vou chegar a 2.600 tão cedo. Lá vai ela de invoker de novo, mano. Vamos jogar de quê? Shadow Shaman. Shadow Shaman. Support. Vai ser o nosso support. Shadow Shaman. E é, vai ter que ser porque ele perdeu o... Vai ter que ser porque ele perdeu o invoker pra esse cara aqui, ó. O cara gosta de jogar de invoker. Já ficou nítido. Vou ter que jogar de lardar. Pra marcar o invoker, pra ele poder morrer muito. Jogar de lardar. Não, Earth não. Ele tá fazendo sugestão pra mim ou pra ele mesmo? Tô entendendo, né? 5 segundos remaining. Nossa, o cara já comprou tudo. Beleza. Tá bom então. Nem me incomodo. Por que que ele quer que a gente pegue Earthshake, né? Pra fazer combo com um monte de Mipo, é isso? E aí, mais uma pessoa assistindo. Valeu, mano. Dá a força aí pro tiozão do Dota. Fazendo a live aí. Tentando chegar agora. Eu vou mudar isso. Em vez de 2.600. Eu vou tentar chegar nos 2.600, né? Porque eu já... Já perdi tanto MMR. Eu ganho uma e perco duas. Assim que funciona. A minha meta vai ficando cada vez pior. Combaixando minha pretensão. É o jeito, né? Porque... Só apanha. É uma boa, realmente, pegar o... O S. Pra combate... Ah, ninguém pega o S. Pô, acho que o cara quer me deixar off. Eu não vou conseguir nem farmar, pô. Não vou nem conseguir farmar. Vamos lá. Mais uma parte de... Pô, você chegou agora no chat aí. Deixa uma lua aí pra gente. Fala aí quem você é. Ixi Maria. Olha a surra que a gente vai tomar. Como o maluco tem um... Quando o cara tem um negócio desses de torre... Tu já... Já imagina que vai ser uma surra, já. A não ser que esses três aqui morram muito... Não vou nem... Eu vou apostar por... Desencargo só, mas já... Mas já... Já tô até vendo uma... Uma morte dolorosa. Já tô até vendo a morte dolorosa. O que será? Pelo menos se esse cara se preocupar em... Em colocar... Se esse cara se preocupar em colocar... Uau... Em colocar o ar de... E eu não tiver que colocar o ar de... Pelo menos já... Já ajuda, né? A Ligio não quer pegar, não? Vai deixar pra mim mesmo? Hum? Então tá, né? O cara já chega apostando 500... Ah, resolveu pegar então... Ah, resolveu pegar então... Marcar sempre o invoque... Pra ele não ter graça... Pra ele não ter graça... Por que o cara tá botando tão cedo as wards... Essas wards... Oh... Se eu falar pra dar TP... Dá TP no início... Garantire-me os 10, 12 primeiros meninos de game... E aí, Gigi? Ah, é um menino... É um menino... E aí, Lidion? Não vai se foder... Vai pegar a próxima então... Deixa essa pra mim... Pô... Tem que esperar os 30 segundos de qualquer jeito... Lidion já tá ali... Já tá ali na ausência... Vim na ausência... Veja a segurança... E aí... E aí... Passe a atenção... É... Eita porra! Volta, volta! Não vale a pena! Ah não filho, desculpa! Eita vai fazer bem? A luta da luta! A luta brilhante! Patrulhando! Primeiro o sangue e aqui vem o chão! Ele não estava aqui! E o Miss tem? Tem aí o desgraça do top, tem? Não tem! Não tem não bicho! Melhor ficar... Melhor ficar... O cara vai top! Pra fazer nada! Sim! Olha no telefone! Eu vou... 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 É, reporte aí, tá, reporte, foda-se também esse desgraço, reporte, não tem miss, não tem ward, não tem tp, não tem nada, caralho, cara, tá na, tá na revolta, mano. Ele não pediu tp, ele falou que ia pedir. E o Rubik, a grana dele tá misto. Gigi, mano, gigi, os caras me pegam até debaixo da torre, velho. Desculpa, cara, mas eu não tenho nem o que fazer. Não, não pausa essa desgraça não, pausa não, deixa acabar essa porra. Tira a pausa aí, eu não vou tirar não, eu sou fair play, eu deixo a pausa. Que reporte me por quê, filho da puta, cê deu tp ali alguma vez? Cê comprou alguma ward pra colocar ali, desgraça? Cê não reclama de nada não, cê cala sua boca. Cê tem moral pra nada não. Tá com dois tp aí na porcadaria da mochila pra ficar de enfeite. Tchau. Ai ai Volta bicho, vai fazer o que aí com o Conca? Sai dai cara, Conca ta ai porra Sim Mais? Mais morte? Oh eu vou ficar basic, é nem saber de mais nada não, falou valeu Boa Ai o que eu falo para vocês, ta vendo o que eu falo ai? Ta vendo o que eu falo? Sempre tem uns cara com muito ódio pra ele Ai f***, ai a gente não consegue ganhar É sempre assim cara Não vou dar pausa assim não pô, não fode Se não cair eu não vou dar pausa não A parada é que eu nunca desisto do jogo né A parada é que eu nunca desisto do jogo então Sim Ta todo mundo misa Ta todo mundo misa Ta todo mundo misa Não tinha nem o que fazer Não tinha nem o que fazer Ta todo mundo misa O O O O Zlada, cara, cara, mo, dá não, sai daí, sai daí. A Legend já já já, mano, aí tá já, o suporte nosso já já já, fica a base, não dá não. Que é o Reposte Meep, o Reposte Meep é minha rola. Ó, o cara já 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 também, velho, abandona, abandona essa partida. Sai daí do bot aí. Come on, for me. Look to the fell. Your top tower is under attack. This will do nicely. Uh. Your top tower is under attack. Guard well. Deep one is by me. Uh, excuse me, sir, it's our top tower. It says it's being destroyed. To the fight. O que você quer que eu faça, caralho? O que você quer que eu faça, caralho? Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Yes. Tô farmando normal, porra, não sei o que que eu faça. Tô farmando normal, não tem o que fazer, caralho. Tô farmando normal, não tem o que fazer. Yes! Coward! No delay! Keep a lookout! Yes! Recua! Recua porra! Tá vendo que tá todo mundo, Mis? O que é isso? O cara tá vendo que tá todo mundo, tá parecendo LOL, aí outro fazendo comentário, mas tá mesmo cara, porque os caras são muito malucos, é muito ódio no coração, é muito ódio no coração, aí vem esse maluco de necro aqui, suicidazão legal, não tem nem o que fazer, não tem nem o que fazer, não tem nem o que fazer cara, nem adianta. Vou ter que comprar Ward de novo, vou ter que gastar dinheiro com a porra da Ward. Ai ai... A solda's fortune... Invisibilidade! 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 A escuridão! A profundidade! A sua torre de baixo está sob ataca! Hm. Não tem nem o que fazer. Ué, engraçado, tá dizendo que tá na pausa aqui. Tô ligado, mas eu não tenho o que fazer, os caras tão vindo com tudo, pô. Não tem como me proteger, aí, eu não tenho nem o que fazer, o outro fica suicidão de novo ali, tem três bote, quatro bote, olha, mano, eu vou perder por invoque que faz Eus, velho, não acredito nisso, não me dá vergonha, perder por invoque que não tem medo, velho. O cara vai se matar, bicho, o que você quer que eu faça? Eu não posso fazer nada, bicho, o cara vai jogar no modo suicida, olha lá, novo modo de jogar, modo suicidazão, ah, merda, os caras tão na nossa jungle o tempo todo, não tem nem o que fazer. Tem nem o que fazer, o Meeple pelo menos tá lá no jungle, olha, olha, olha onde esse maluco vai, o que que esse maluco tá fazendo aí? Sem desculpas, em escalação e morto, mantenha um cuidado. Vigilância. Hum, pelo menos matamos dois, agora volta, né? Agora tem que voltar, pô, vai ficar aí pra fazer o quê? Ó, 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 tá fazendo merda já. Boa. Mete o pé. Mete o pé. Tá fazendo o quê ainda, porra? Tá fazendo o quê ainda? Isso, mete o pé, cara, não tem o que fazer aí. Que sabe. Tá, caralho. Boa Isso aí time, vamos lá Daqui a pouco eu vou conseguir pegar minha Blink Daqui a pouco eu consigo pegar minha Blink O negócio vai melhorar O meu amiguinho aí do Mipo já está com menos ódio no coração Já está participando, já está vendo que a gente tem chance Já está mais animado Já se animou um pouquinho Uma partida Não, não vou não Tá todo mundo aqui ó Puxa top Puxa top Puxa top Puxa top Eu estou gritando mas não adianta Porque eu não estou com o microfone ligado Puxa top Caralho Sai daí Sai Mipo caralho Porra Porra Ah Puta que pariu Cara O que que esse Mipo foi fazer ali? Ele desconectou na hora? Será que meu amigo desconectou na hora? Por isso que ele ficou parado? Que porra Não estou entendendo Isso Leva a bot Leva a tops O cara está todo mundo bot Puxa Oh yeah Ele está todo mundo bot Puxa 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 Não 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 Volta Está muito longe Tem uma galera perto Não Você tinha que ter matado o Juggernaut Seu bosta Isso Porra Ah caralho O cara tem que voltar para a partida do Mipo A gente vai virar Porra A gente vai virar a partida Deixa eu chamar ele Ele saiu Do 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 Ele tem que voltar A gente vai virar essa partida A gente vai virar essa partida Ele De A O Do 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 A gente tinha que voltar, cara. Quase. Aqui, peraí. Tem que voltar, bicho. Se ele voltar, a gente vira essa partida. Ah, para de se matar, caralho. Não, porra. Ah, porra, toda hora. Para de me jogar para o alto, porra. Oh, ele tem que voltar, cara. Não, por que que ele foi lá? O que que ele foi? Ah, o que que eu faço é a BKB? Ah, filho. Isso, foi se matar. Assim não, pô. Se morrer de bobeira também... Morrer de bobeira também não dá, né, cara? Precisa de todo mundo para lutar. Cadê o TP, filho? Ah, se a gente ganhar, a gente ganha MMR mesmo assim. Ah, se a gente ganhar, a gente ganhar, a gente ganhar. M Wolverine dá pra, caralho. Cenk. A gente ganha. A gente ganha. A gente ganha. Não deem. Pô, o cara ainda tá jogando com o Mipo dele. Aí ele se mata. Vai tanto que acaba se matando, a partida dá para virar, só que o problema é que agora o Mipo não vai subir de level. O Mipo agora não sobe de level porque o cara não tá jogando. Vou esperar para fazer a luvinha aqui, para terminar minha bota, 3, 2, 1, 0. Ok, vamos ganhar porra. Por que que dá uns pulos de gol de louco assim, tal com 60 e de repente puf... Calma galera, calma. Calma galera, calma. Merda de gelo... Porra, o gelo te dá dano ainda? Que bagulho sinistro, o gelo, então? Caraca, olha esse necro, véi. Ah, ele consegue fugir? Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! O que é que ele vai? É o gelo! Hum! Usa, isso! Ah, boaa! Esse necro é foda, hein? Esse negro joga direitinho Até Até que ele joga direitinho Essa partida vai ser longa Eu tenho que buscar minha filha daqui a pouco Essa vai ser foda Pô, o cara tinha que voltar, bicho Essa partida dá pra gente ganhar Ainda vai ganhar de virada Dá pra ganhar e dá pra ser de virada Por que dá uns pulos de gold ali Eu não tenho negócio de gold Negócio de ganhar mais gold por segundo Nem nada Vamos dar um smoke então Eu não quero dar um smoke Ah merda Vamos, vamos, vamos Vamos levar então Vamos levar então Vamos levar então Vamos levar então Não, não, não Desconcentra não Que a gente ganha deles Dos que sobraram Caralho, não acredito Que a gente vai virar essa partida Merda Merda Tchau Tchau O que é ? Fla Mão cock Fla Tchau 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 O que é Fla Tchau Caralho Fla Bó Tchau Fla Caralho maluco, não to nem acreditando nisso, pra que? Eles não tem 10 ou tem, vou acelerar um pouquinho pelo menos. Não! Volta cara, volta, volta, tá todo mundo aí Ah, não consegui brincar, merda, cadê eu? Ah que saco, fiquei sem mana Deu a fight, dominando Destapeza a performance do Dominando Vox, ela me guiada Meu entusiasmo está infeccioso Tô sem mana, porra. O que que eu faço? Os... Cara... Deixa eu contar pro maluco que o cara do MIPL saiu, que tinha ficado amigo dele na partida anterior, né? Quem tá assistindo aí desde o início tá vendo. Aí ele saiu. Ou seja, ele não tá vendo que a gente tá podendo virar o jogo, não tá ligado nisso. Pô, que sacanagem que ele saiu, cara. Vou fazer Life Steel? Faço. Vou fazer Life Steel. Caralho, a gente pode, tem chance de virar essa porra ainda. Ih, o clock desconectou. E aí Porra, não fode Ah, se foder, porra Caraca, os caras, cuzão, velho Cuzão, os caras, cuzão mesmo Isso é coisa de cuzão Eu tenho que aumentar o armor Tem que ficar com mais armadura Não sei se fazendo Terminando Vladimir, eu faço Life Steel Não sei o que 3 joules de gen, 0.8 de mana 15% de bônus Attack damage 4 de armor, tá bom Acho que dá Acho que dá 4 de armor, dá Pô, por que que estão indo E aí, tudo certo 5 do sen, gente 4 de armor, tá bom 3 joules de gen, 0.8 de marido 3 joules de gen. 0.6 de gen. 0.9 de marido 3 joules de gen. 0.9 de marido Não súper 4 mil Oaken desce A redação desce 9 mil Altos 8 mil 4 mil 9 mil 9 mil 10 mil Minha poderá cresce! Sim! Ah, merda! Eu rusho para defender! Eu vou para você! 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 Pô, não consigo nem mandar mensagem para ele! Pô! Eu não consigo nem mandar mensagem para ele! Eu não acredito que a gente virou a partida! Eu vou para você! Está muito forte esse cara! O que mais que eu faço aqui? Não vai adiantar fazer esse bootcamp pike! É melhor fazer o silence! Que me dá mais... Cadê o... Ah, esse aqui mobiliza o cara! Quantos blink eu já dei? Já dei... Ih, ó! Teste de 12! Cadê o silence? Esse aqui já é maneiro também! Pô! E a gente já tem megas! Eu rusho para defender! Fez mega? Não, não fez ainda mega! Ainda não fez mega! Mas porra, tá quase bicho! Ainda vai dar tempo de buscar minha filhota Às vezes só desligia... Que carrega! 把way Já foi o Juggernaut também, já morreu, já tá morrido. Ah, não acredito, eu sempre moro no finalzinho, vou lá, começo o negócio e termino, pelo menos a gente foi, o maluco tinha até a paradinha maneira, caralho, não acredito, caraca, a gente virou a partida nesses caras, não tô nem acreditando ainda, tô felizão mesmo. Já era, já vai vir Mega, já vai tá subindo Mega já, vai dar tempo de porra, buscar minha filhota no crash, ah moleque, ah papai. Olha isso. Ainda vou ganhar um negócio, ainda vou ganhar a quest. Olha, quase que eu subo mais um negocinho. Pô, que beleza, linda partida. Mas acho que eu não ganhei MMR, não, não ganhei porque o cara saiu, aí não tava valendo MMR. Aí eu não ganhei MMR, porra, sacanagem. Não filho, vou jogar não. Pigung avance. Então cai daимость. MMR. Parque total de alemão foi no Meru de pedaaaok. Porque ele hubs e também fez muita pesquisa. F Caleb Tools. Comporalável por, mas não as realizadas com 50,000 dólares por criatura. Comprimal é um menos refigirem. Próximo do Mahou por quê? Comprimal já tá do Mahou por é nosso frisson e também seria. Se liga a canned diabetes por mais você... A inlandização Ficaplay, oンポ Postário com a 끝cynedo da cách de julho, em fatos antes estamos passando e mais tanta peças entret�igo vem. cases que o clientele são daddy Organization, Vamos lá. Vamos lá. Mudou o teclado. É isso aí galera, valeu. Estou amarradão, ganhei a partida. Não ganhei MMR, mas pelo menos a gente ganhou a partida. Isso foi muito maneiro. Já subiu mais um pouquinho os battle points. Valeu galera, abraço. Tchau. 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 Tchau.